Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o padre Guilherme da Diocese de Santo André e nesses dias estarei com vocês devido algumas atividades de Dom Pedro e com muita alegria nós vamos partilhar da Palavra de Deus. Verbo, a Palavra de Deus. Hoje é dia 4 de outubro, conhecido o dia de Santa Maria, querido da Igreja Católica, mas também reconhecido como uma figura humanitária por todo o mundo. Ouçamos o Evangelho de hoje. Ele está em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã, por nome de Maria, que se assentou aos pés do Senhor. Ela o ouvia falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caro irmão, cara irmã, hoje nós ouvimos sobre a realidade da nossa vida. E sobretudo as tentações que a gente passa de viver em tantas confusões, somente fazendo, fazendo, fazendo. E não parando alguns minutos da nossa própria história para refletir com atenção aquilo que fazemos. Hoje, Jesus nos fala sobre as duas asas que conduzem o voo da nossa vida. Uma atenção operante, que realiza, que faz, mas também uma atenção de concentração, de quietude, de paz. E essa paz que pode ser encontrada em Deus. Nessas duas realidades da nossa vida, nós nos completamos. Deus nos completa através dela. Nós precisamos ouvir a Deus. ouvir a Deus na nossa vida, onde Ele fala através do nosso cotidiano, mas essa escuta também se manifesta através do outro. Ouvirmos a outra pessoa, procurar mais ouvir do que falar, estarmos atentos à necessidade do outro, que muitas vezes se manifesta quando fazemos o silêncio dentro do nosso coração. São Francisco de Assis foi um santo tocado pela palavra de Deus. ouviu a sua voz e procurou fazer a sua vontade no mundo. Até hoje, conquista muitos com o seu jeito fraterno, com o seu jeito todo querido de ser de Deus, através do cuidado dos pobres e da atenção aos menos favorecidos. Este grande sinal de Deus hoje é um sinal de que se pode servir a Deus muito bem, desde que se esteja atento à sua palavra, na escuta do coração. Lembramos também um santo, São Bento, que tinha para nós um lema muito bonito, Ora et labora, reza e trabalha. Que Deus nos ajude em nossos trabalhos, mas também nos ajude a rezarmos, como é da vontade do Senhor. nos concentrarmos naquilo que Ele quer nos oferecer para a nossa vida. Assim, ouvindo e trabalhando na dinâmica do reino de Deus, seremos mais felizes. Que Deus te acompanhe pela intercessão de São Francisco de Assis e te abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você, uma boa noite. Que Deus te acompanhe nessa jornada. Amém.